Na embalagem, a informação é de que são mil folhas de papel. Na verdade, aqui só tem 600 folhas. Este é um dos exemplos de fraude. Também tem a embalagem que não informa nem o tamanho, nem a quantidade. E ainda, com produtos de comprimento e largura menores do que diz no pacote. As apreensões aconteceram nesta quarta-feira em oito lojas especializadas na venda desse tipo de produto. Em Vitória, Vila Velha e Serra. Os produtos são de cinco empresas diferentes. Os fabricantes são de Santa Catarina, São Paulo e do Espírito Santo. O diretor técnico do Instituto de Pesos e Medidas afirma que as marcas comercializam entre 40% a 60% menos do que o anunciado. Em pacotes de mil toalhas, por exemplo, havia 400, 480, 500 toalhas. Em um rolo de papel higiênico de 500 metros, havia 230, 250, 280. Então, a diferença é muito grande. Esta é a segunda apreensão realizada pela operação. A primeira, no dia 26 de setembro, foi dentro de uma fábrica de Cariacica, suspeita de adulterar a quantidade de papel higiênico e papel toalha. A empresa venceu uma licitação do governo do estado para fornecer o material. As empresas infratoras estão sujeitas a multas que variam entre 150 mil até 1 milhão e meio de reais e podem responder criminalmente por crime contra a relação de consumo com penas previstas de 2 a 5 anos e estelionato, que prevê multa e penas de 2 a 6 anos de prisão. Delegacia do Consumidor, Procon Estadual, IPEM e Assembleia Legislativa vão continuar investigando. A suspeita é que haja um esquema nacional por trás das fraudes. Vamos informar ao Procon de outros estados e, paralelamente, claro, também aqui a Polícia Civil e o IPEM vai informar outros estados. Eu já estarei, durante essa semana, ainda comunicando o Procon dos estados já citados para que essa operação tenha desdobramento, porque me parece ser claro que é uma corrupção no setor de papel como um todo. As empresas não foram localizadas. As empresas não foram localizadas.